Num país de vales e montanhas, a construção de linhas férreas é um desafio. Nossa equipe foi conhecer a obra bilionária do trem Bala, que vai ligar as duas principais cidades em Israel. Um complexo trabalho de engenharia. Depois de 10 anos, a linha do trem de alta velocidade entre Tel Aviv e Jerusalém está em fase final de construção. A viagem de quase 60 quilômetros vai levar 28 minutos, três vezes menos do que hoje. A maior obra da história de Israel encontrou na geografia do país o pior obstáculo. São muitas montanhas que fizeram os engenheiros quebrarem a cabeça. Algumas delas foram perfuradas e depois restauradas. Ambientalistas também numeraram pedras e árvores, que foram retiradas e depois recolocadas no mesmo lugar. Essa aqui é a estação final para quem vem de Tel Aviv. Nós estamos no centro de Jerusalém, 80 metros abaixo do nível do solo. O equivalente a um prédio de 25 andares. Por isso, esse lugar pode funcionar também como um abrigo nuclear. Aqui na frente a gente já vê que já está quase tudo pronto. E aqui do lado, eles já instalaram as portas, que poderão ser fechadas em caso de ataque. O diretor de comunicação da estatal de linhas férreas, diz que o trem vai agilizar a mobilidade, tanto para turistas que querem visitar Jerusalém, como para quem quer fazer negócios em Tel Aviv, o centro financeiro de Israel. A obra vai mudar a economia, as estradas ficarão mais livres com menos carros e a poluição vai diminuir, afirma. Nos próximos anos, a ideia é criar linhas que liguem todo o país e, quem sabe, até a Jordânia.